Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no canal, não é Maurício? Oi galera, tudo jóia? Tem ali que nós passemos no mercado comprar algumas coisinhas, e esse é o nosso final de semana, a gente vai mostrando para vocês aí, conforme o que a gente for fazendo, tá bom? Então, bora para o vídeo! Bora lá pessoal! Olha o Maurício, metidão! Gente, já tem um vídeo aqui no canal que nós já viemos aqui uma vez, filmemos também para vocês, mas é muito lindo aqui, tem banquinho ali também, olha, um corredor de árvores, para lá também. Para cá, olha, o Mauro está indo ali, olha, ele não vira, gente, ele não vira, olha, só está orlando de ré. Tem bem de ré continuar vindo aqui, e ele chega nem nós. Olha, ele não vira. Olha que bonitinho, olha, ele é bravo. Olha! Olha que lindo, gente! Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Ele está bem bravo, ele e ela, a gente não sabe falar o que que é. Olha que lindo! E tem as galinhas de Angola. Olha, está bravo, 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 eu não sei. Aqui é os cabritinhos, né? Aquele dia que nós fizemos um vídeo, o pessoal estava aquele, é viadinho. É, viadinho. Eles estavam aqui, aí estava o macho ali, estava bravo. Olha que legal o tamanho desse pé aqui, é de pera, né? Eu acho que é. Olha, estão correndo, não sei o que aprontaram essas aqui, olha. Que doazinha aqui, olha, com a perninha machucada, olha. Vai dançar, não vai acompanhar as carinhas de Angola. Vai lá, deixa eu grato você. Eu não, se corrente eu ganho mais tempo, não é? Se perder um, eu ir para fora. Olha. Olha, tem um aqui para fora, está seca, perdido. O Mauro, o Mauro que perdeu ali do vestido. Ai, lindo. Ai, gente, que amor. Que amor, mas que lindo. Opa, o que eu tô aqui, só oi do miserável. Ai, meu Deus. Acabou que ele tem meta assistir, né? Não, meu sangue foi. Ai, amorzinho. Ai, que medo. Fedido. Todo pomaro, pessoal, sempre quando ele vê, é fedido. Ou bebê. Oh, bebê. Como que é, Mauro? O nenê. O nenê, né? O nenê. É o nenê. É o nenê ou o fedido. Que amorzinho, não tem capim hoje, né? A o nenê ainda não tem capim hoje. Ei, ei, ei. Ei, não tem capim hoje? Ei, o nenê. Ai, o nenê. Ai, o nenê. Ai, olha ali. Ai, acho que esse aqui. Não. Ai, o nenê. Ai. amor você é outro bichinho pessoal olha de linda aquela casinha na árvore de mais para cá e olha e mora tá olhando por um horizonte e aqui você faz caminhada né moro é mas trilha também aqui nas estradas o tamanho da horta dele olha o tamanho da horta eu acho que tudo para o restaurante é e olha lá como que tem um tanque lá embaixo aqui pessoal acho que fica a parte resguardos trator manutenção as coisas né para poder lá é uma BR lá é uma coisa lá atrás aquela ali é a BR que vai para Teixeira Flores olha aquilo o campão verde e lá vamos nós vamos fazer o agudado aqui no morro aqui acho que tinha búfalo antigamente né não sei se tem ah tem ali embaixo lá tem búfalo ali embaixo e um aqui do lado o daniele tem comida na casa vem comer aqui no nila não é só porque tá encardido coitado não combina que é eu porque eu não eu não sou baixinho pessoal eu sou foda já que ele aceita passar a mão nela deixou um burico é burrinho não é jumento fala é o nenê para ele não tem medo de burico vai que ele morde minha mão né não morde ah mãezinho ele comeu tentando a sorte ele é bem ignorante é porque você tá enganando ele ele é bem ignorante ele pegou na ponta do meu dedo é golpista velho vamos continuar nossa caminhada então ficou bravo tchau Dani e tchau Val olha o tamanho desse aqui chega aqui perto pra eles aí pessoal Dani ele tá querendo me acompanhar você viu se encontrou um da tua altura galera do céu olha quantos pônezinhos poxa esse aqui tá gordinha Dani esse aqui é igualzinho a você ela fica brava pessoal olha esse aqui tem uns que não tem medo tem outros que tem olha esse aqui já é sem vergonha olha esse tá dormindo aqui parou até de comer aqui olha se mobilizou não vem querer morder bichinho vamos ver esse franjudo aqui olha vem canqueiro e estralou o zóio facilita muito aquele cabelo que você leva uma dentada passar uma chapinha no cabelo trazer aquele da mundial teu lá que você comprou é uma escova secadora dá pra fazer assim do lado assim olha irmão quando você pinteia teu cabelo no meio esse é quando você fica sempre a faixa pra... não o meu já fica assim quando eu não faço a faixa e esse aqui que tá quietinho aqui e aí o que que tá quietinho aqui tá bravo olha Dano e olha o tamanho desse e cheguei e me vazou você não vai com a minha cara? diz ele não esse aqui é aqueles aqueles acho que aqueles pampa pessoal só pela eu não entendo o cavalo mas é só pela pela tô mijando porque apá pela quantidade a quantidade de pílula que ele tem em volta a pata a quantidade da bunda dele o tamanho da bunda dele então vamos seguir em frente nossa tá reinando me chamando de feiosa ridícula só porque nós começamos a se eucalipto estamos indo numa outra estrada gente eu acho que eu vi um toelho olha lá gente tá deitado ali um beijinho o Mauro quando está lidando lá fora e fica tudo cheinho de barro fica desse jeito acertou a miserável olha como eu tô tomando café olha lá a Dani a Dani eu sou aquela lá de trás uma reineira e esses são o Mauro olha eu lá braba olhando como é que pode o bicho comer tanto esse eu não sei o que é Marulhama olha de reineira aquela lá tem cara mais de ruim quer ver? ó, ignorante mordeu o pulo ele está indignado, está só judiando dos outros Marzinho estão judiando estão judiando você está louco mesmo estão judiando do abecinho o outro estava correndo de atrás dele ele estava nervoso eles são bem mansinhos olha gente está cagando vai pegar na bunda dele olha gente que o jeitinho eles são acostumados levou um corridão eu não estou tentando ter peço alguém eu tenho que fazer assim com você às vezes às vezes e quantas? ah, coitado olha que sem vergonha é nojento? não, não quer qualquer coisa não quer qualquer coisa esses eles são os mais ingressadinhos né Mauro? vamos o Mauro cai no banheiro gente, se mijando as calças ele veio aqui não sabe o que é o banheiro é, não é só eu eu também mas também é muito refrigerante pessoal já estamos indo embora aqui do Anila é isso aí vou fazer um videozinho rápido para vocês pessoal aí quem não assistiu o vídeo anterior tem um dos primeiros o primeiro vídeo que eu fiz aqui tem aqui no canal gente que eu mostrei mais coisa ainda para vocês tem vídeo aqui também se você é novo aqui corre lá nos primeiros vídeos tem um vídeo aqui mais completinho nós viemos aqui como eu falei a compra está ali foi comprado no atacadão Mariana? Mariana atacadíssimo mercado o Anila ele fica aqui na BR Mauro? isso que é 277 sentido Curitiba Curitiba Palmeira, Curitiba isso e nós viemos aqui temos uma linha Irati no mercado pesadista também tem uma linha e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do nosso video deixa muito muito like se inscreve no canal um grande beijo fiquem com Deus e até o próximo video tchau tchau galera tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho